Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online aqui pra tá realizando mais uma corrida acrobática aí. Tô aí com o Leandro, manda um salve aí Leandro. Fala galera, beleza? O canal do Leandro vai tá aí na descrição, galera, pra você tá dando uma conferida lá, mano. Ele já tinha um canal tem há bastante tempo, só que agora ele teve que começar outro, galera. Então bora lá, se inscreve lá e fala que você foi pelo RD pra tá fortalecendo a família aí, beleza? Vou começar, eu vou de racuchou, Leandro. Tem um racucholinho aqui só pra garantir a derrota. Vou postar 10zão que eu tô de racuchou, pô. Caramba, velho. Ficou suando, velho. Será que é porque eu postei 10 mil? Apostou 10 mil em tu mesmo? Postei em mim mesmo, 10 mil. Criança é tudo na vida. Ah, é, mas agora eu tô suando, pô. Ei, cara, é a resposta. Vamos ver, vamos ver. Foi. Racuchou, racuchou. Não me deixa na mão, não. Tem nego demais aqui, hein, mano. Vou por baixo. Caramba, já puxei logo saindo no grau, rapaz. Foi no grau. Tá em primeiro, pô? Eita, bati. Nossa senhora. Perdi a velocidade que eu tava com ela todo. Eita. Cara, passar de boa. Quando você vai por baixo, assim, você pega mais velocidade, pô. Porque você tá descendo, entendeu? Nossa, eu só não posso bater, velho. Porque a racuchou é top. E você tá ligado que nesse modo aqui, se você bater, você não cai, né? Você só perde velocidade, mas não cai. Não cai? Não, não cai, não. Ah, então é por isso que eu bati com tudo ali, pô. Alô, filho. Você tá em primeiro ainda? Alô, filho. Tô, filho. Tava, né? Ah, não, tá ainda. A racuchou não tá, não tá. Oi? Essa minha racuchou tá aqui. Equipada, ela não tá lá mesmo. Tô ligado. Nossa, velho, não acredito que eu bati. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar em primeira pessoa. Ah, e o motoblog? Agora vai ser um motoblog, pô. É louco. Velho, em primeira pessoa fica muito top, galera. Não fica parecendo aqui as corridas... Moto GB lá, tá ligado? Aí sim. A galera vai curtir. Nossa, velho. Tem que pegar uma e travar a câmera, tá ligado? Colocar todo mundo em primeira pessoa, né? É, o nego... Mas aí fica fácil pra mim, pô. Né? Que nada, rapaz. Eita, chega a esse gol. Chega a esse gol, ganha esse 10 mil aí. Eu vou tirar da primeira pessoa. Nossa, agora eu passei no bosque aqui. O maluco aqui é fichinho. Ele tá no abate, eu vou passar ele agora. Beleza. Eita, passou outro maluco aqui no mim, razão. É duas voltas, pô. Duas voltas, duas voltas. Novo recorde. Você bateu novo recorde de velocidade. Véi, esses caras insistem em pôr cima, velho. Ah, menti. Como eu caí, mano? Você caiu? Caí. Caí, velho. Chegando lá. O cara não perdeu. Ué? Acho que é porque eu bati de esquina. É verdade. Caída feia mesmo. Eita, porra, hein? Na última volta ainda. Que maluco aí? Eita, maluco. Mandei um maluco lá fora, velho. Ficou em terceiro já, hein? Boa. Eu bati no cara aqui no alto, né? Ele tá voando. A ver que... Aí cai fora. Ainda tá no final, eu acho. Aqui eu acho que os caminhos mais difíceis aí por baixo é mais rápido, né, não? Eu acredito que sim, cara. Porque tem uns... Porque o negócio vai... Não, não. Não, porque por baixo tem uns caminhos que é difícil pra você entrar, entendeu? Mas tem checkpoint, eu falei, não. Então o Rockstar deve estar trolando. Se o cara conseguir passar ali, ele vai ter uma vantagem. Bora, vambora, 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 rapichou. Eu não sei como, mas eu tava tão rápido que eu passei por cima do checkpoint. Caramba, velho. Tem um maluco embrasado aqui na minha frente. Ele não erra, não. Tá mais fácil eu errar do que ele errar. Ele deve estar de rakushou também. Ele não erra, velho. É incrível. E ainda agora eu pego um booster aqui. Me lembra muito o Crash Band Code lá, velho, ó. É, a partezinha do boost, né? É. Eu acho que o Lucas conseguiu a conta lá. Pô, velho, fiquei em terceiro. Aí eu perdi o checkpoint. Pra ajudar, ele perdi o checkpoint. Caramba. Coitava, a moto voou tão alto que voou por cima do checkpoint, cara. É, vou comandar um cara fora da pista, velho. Deixa eu ver o C aqui. Eita, vamos passar por cima do fluxo, velho. Nossa, ultrapassa. Ele tá de quê? Ele tá de bate. O sétimo, né? Boa. Não é possível que eu perdi os 10 mil, tuos. Será que eu perdi? Eu não acredito. Acho que tu ficou em terceiro. Tu ficou em terceiro e perdeu. Será? Mas tudo, velho. Tem que ter ganhado pelo menos uma notinha, pô. Vamos ver. JP10. Ganhei 6 mil reais. Tá bom. Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. O canal do Leandro vai estar aí na descrição. Não se esqueçam de passar lá e se inscrever lá, entendeu? Eu também vou gravar muitos vídeos online com ele. Pra postar lá no canal dele, galera. Então se inscrevam lá pra estar fortalecendo. Valeu? Tamo junto. Manda um salve aí, Leandro. Um salve, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma